Música Você que faz musculação provavelmente já deve ter recebido diversas dicas de como preparar o seu treino. Para que acadêmicos e profissionais de educação física não caiam em falsos ensinamentos, estão abertas as inscrições para o curso de treinamento de força, mitos e verdades baseados em evidências. Para mais informações acesse fevale.br barra cursos e eventos.